Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. E o Pai vai trazer aqui pra você uma simpatia muito fácil, muito simples, tá? É uma simpatia na força de sete orixás, tá? Essa simpatia serve pra abertura de caminho, pra prosperidade, para o amor, para a causa na justiça. Ela serve para fortalecer o seu anjo de guarda, tá? Essa simpatia você vai chamar pela força de sete orixás. Ou seja, sete orixás vai trabalhar ao seu favor, tá? Sete orixás vão trabalhar ao seu favor, fazendo o melhor pra você, fazendo o que for do seu agrado. Aqui, eu escolhi sete orixás, tá? Eu escolhi Ogum, eu escolhi Cosme Damião, eu escolhi Oxalá, tá? Eu escolhi Oxóssi, eu escolhi Xangô, eu escolhi Mamãe Oxum, tá? Eu coloquei uma vela neutra, pra neutralizar a potência, mas eu posso oferecer essa vela também para um preto velho, só que aí a vela vai mudar a cor. Aqui eu escolhi sete cores de vela, tá? Ó, um azul, uma marrom, uma lilás, uma verde, uma rosa com azul, uma amarela e uma branca. E tenho no meio um copo com água, porque o copo com água, ele é neutro. Ele vai potencializar os seus pedidos, ele vai potencializar as suas simpatias. Você vai colocar essas sete velas num pratinho de louça branco, tá? Você vai colocar no meio um copo com água. Ao redor das velas, você vai colocar arroz cru. Dessa forma aqui, ó, porque o arroz, ele é atrativo da prosperidade financeira, tá? Ó, vai colocar arroz, tá? Após você colocar esse arroz, você vai fazer, você vai acender as suas sete velas, com muita fé, com muito amor, com muita devoção. E você vai fazer os seus pedidos, porque aqui você está chamando por sete orixás. Aqui você está firmando a sua vela pro anjo de guarda. Aqui você está pedindo uma abertura de caminho pra Oxóssi. Você está pedindo uma abertura de caminho pra mamãe Oxum. Você está pedindo mamãe Oxum pra trazer o seu amor. Você está pedindo algum pra te dar força, pra te dar caminho, pra abrir as portas financeiras pra você. Então faça, pessoal, faça isso aqui com muita fé. Faça com muito carinho, tá? Que você vai ver quando essas velinhas terminarem de queimar. O que sobrar da velinha você pode jogar fora. A água, você joga num vaso de planta sem espinho ou em água corrente. O arroz, você pode jogar esse arroz na porta da sua casa, na porta do seu comércio. Pra quê, pai? Pra tirar as energias ruins, pra tirar as energias negativas. Talvez alguém jogou algo na tua porta, através desse arroz que você vai jogar, você vai tirar as energias negativas. Você vai tirar as energias ruins. Você pode pedir aqui pra você, de repente, vender a casa que você quer vender. Pra você conseguir comprar a sua casa, sair do aluguel. Pessoal, você pode fazer o pedido que você quiser. Você pode fazer um pedido pra cada orixá. Ou pode fazer sete pedidos. Ou quatorze, ou vinte e um pedidos. Não importa. Com a vela acesa, o copo com água, o arroz em volta do prato. Você vai fazer os seus pedidos. Você que sabe o que você precisa. Você vai mentalizar. Pai, eu posso colocar açúcar por cima do arroz? Pode. Porque o açúcar também, ela é prosperidade. Você pode colocar canela. Faça um Pai Nosso. Faça uma Ave Maria. Ofereça ao teu anjo de guarda. Pedindo proteção. Pedindo saúde. Pedindo que te ajude a vencer a maldade do mundo. Enfim, faça os pedidos que você quiser. Faça os pedidos que você sentir vontade. E você vai ter resposta rápida. Você vai ver como isso funciona rápido. Tá bom, pessoal? Forte abraço. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é 029-9386-3234. Forte abraço. Pai Rafael.